Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês, contar pra vocês, né, sobre o fonhete milionário. Eu sei que tem muita gente querendo saber, né, como que funciona, se realmente funciona. E se você chegou nesse vídeo buscando mais informações, hoje eu vou estar te passando todos os detalhes, tá? Que a maioria não fala, que a maioria não passa. Inclusive, ninguém me falou antes de eu adquirir, porque eu adquiri e testei, então por isso que eu vim aqui contar pra vocês. E nem tudo é lindo, maravilhoso, igual a galera fica falando por aí. Então, meu, presta atenção, fica até o final desse vídeo, tá? Pra você tá evitando aí possíveis frustrações futuramente, beleza? E bom, gente, primeiro eu vou contar um pouco da minha história aí, né, da minha experiência com ele. Bom, quando eu conheci ele eu tava passando por um aperto, uma dificuldade financeira e tava buscando desesperadamente formas de ter uma renda extra na internet. E eu tava tentando um monte de coisa e nada parecia que dava certo. E eu até já tinha tentado, né, esses jogos que dão dinheiro, que agora tão bombando, né, tá super em alta. Mas era aquilo, né, o mais perdido que eu ganhava, porque eu não tinha gerenciamento. Eu não tinha nenhum método assim que eu seguia. Então, na real, nem sabia que existia método, essas coisas. Nem sabia de sala de sinais, inclusive. Eu achava que era tudo pura sorte. Então eu jogava meio que dando tiro no escuro, sabe? Basicamente só perdia. E até que um dia eu vi um anúncio do Foguete Milionário e me chamou muita atenção. E foi onde eu fui pesquisar mais sobre ele. Vi muita gente realmente mudando de vida, falando muito bem dele. Inclusive um amigo meu adquiriu também. Eu fui lá perguntar pra ele, disse que tava tendo resultado também. E eu resolvi adquirir porque eu já tava desesperada. E pra quem não sabe, tá, ele vai te mostrar exatamente quando você fazer suas apostas, quando entrar e quando sair. Tem vários sinais por dia. Ele faz toda uma análise de forma automática, tá? E ele é extremamente assertivo. Os sinais são muito bons. E eu fui testando, né, aos poucos. E de cara já me surpreende bastante, porque ele é realmente muito bom. E é uma mão na roda gigantesca. Porque você não fica dando tiro no escuro, sabe? Nem precisa ficar analisando você mesmo, né? Porque é toda uma inteligência lá que vai estar analisando tudo certinho pra você. Pra aumentar a sua assertividade. E é muito simples de estar utilizando, tá, pessoal? Muito simples mesmo. Porque você realmente só copia e cola. Tem algumas aulas também muito boas que te ensinam alguns segredos, né? Pra você estar utilizando aí. Que é utilizado pela maioria da galera aí que ganha muito nesse mercado. Pra aumentar ainda mais os seus ganhos. As aulas são muito boas e eu gostei bastante. Realmente dá muito resultado. E cara, só agradecer. Porque realmente tá me ajudando demais. Mas eu comecei com um valor bem baixo, né? Até porque eu não tinha muita coisa pra investir. Então eu comecei com um valor bem pequenininho mesmo. Mas ainda assim eu já consegui ter resultados no meu primeiro mês. Eu consegui fazer um valor quase... O valor do meu salário, pra vocês terem noção. No segundo mês eu já praticamente dobrei aí. Fiz dois mil e uns quebrados. E desde então os meus resultados estão só aumentando, galera. E cara, eu jamais imaginei ganhar assim uma coisa dessas em casa, sabe? Ganhar dinheiro assim em casa. Só com o meu celular ou o meu computador. Então é surreal. E o que era pra ser uma rendinha extra se tornou a minha principal fonte de renda. Pra vocês terem noção. Então por isso que eu agradeço muito. E inclusive, né? Muita gente pergunta se dá certo pra quem é iniciante. Se serve pra iniciante. E sim, serve pra você que é iniciante. Porque como eu disse, é muito simples de você estar utilizando. É realmente só copiar e colar os sinais, sabe? Seguir lá as instruções certinhas conforme ele indica. E não tem erro, tá pessoal? Até porque vem as aulas lá também ensinando tudo direitinho como que funciona, né? Então é realmente muito simples, muito tranquilo. O suporte também é muito bom. O pessoal pergunta bastante, né? Se tem suporte. Sim, pessoal. O suporte tá sempre lá. Disponível pra ajudar o pessoal que precisa. Sempre que eu precisei. Eles tiraram lá as minhas dúvidas e ficam lá à disposição pra ajudar, tá? E o acesso, né? Que muita gente pergunta também. Gente, é tudo por e-mail. Tudo 100% online. Então, por isso que é importante. Quando você for adquirir, lá na hora você conferir, né? Se seu e-mail tá tudo certinho mesmo. Pra você não tá tendo problema lá na hora de estar recebendo. Porque é tudo online. Tudo por e-mail. E assim, pessoal. O lado ruim que eu percebo é o seguinte. Muita gente entra nesse mercado acreditando que vai ficar rico milionário da noite pro dia. Inclusive, eu era uma dessas pessoas logo no meu começo. Por isso que eu mais perdia do que ganhava. Então, eu já aviso que se você começa dessa forma, você vai se frustrar. Porque ele é muito assertivo sim. Os sinais são ótimos. Os melhores que eu já vi até hoje. Mas tudo depende do quanto você investe. Da sua dedicação e disciplina. Então, nada é da noite pro dia. O que eu indico é você adquirir. Aprender a utilizar direitinho. E escalando os seus resultados. Você investe no parte do seu lucro. Porque é o que eu tenho feito. Que tá me trazendo aí essa renda todos os meses desde então. Mas não comece achando que você vai ficar rico milionário da noite pro dia. Porque eu sei que tem muita gente que fica fazendo promessa absurda em cima desse mercado. Mas aí o que acontece? Muita gente entra achando que é... Nossa, pronto. Resolveu meus problemas. E daí acaba que acaba perdendo, né? Porque querendo ou não é um mercado um pouco arriscado. E se frustra e larga a mão de um mercado que é muito bom. Porque eu digo que é muito bom porque inclusive eu tô vivendo disso hoje. Tem muita gente por aí vivendo disso hoje também. Mas gente, o que eu posso falar pra vocês é que dá certo. Mas tudo vai depender muito de você também. E ele tá fazendo um sucesso bem grande, né? O Foguete Milionário. Porque realmente a galera tá tendo muito resultado. Então acaba que tá ficando muito famoso. E muita gente tem dúvida de por onde que pode ser adquirido. E gente, até então ele só é vendido no site oficial. Então por isso que eu só indico o site oficial pra vocês. Por onde eu adquirir. Vou deixar aqui abaixo na descrição. Pra quem tiver interesse pra tá facilitando pra vocês. É o único site que eu indico porque foi justamente por onde eu adquiri. Eu sou muito desconfiada com compra online, né? Então é o único site que eu sei que é seguro, que é confiável. Que chega certinho ali no e-mail, tá? Então pra quem tiver interesse, tá logo aqui abaixo do vídeo. E é isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Que esse vídeo tenha te ajudado. Desculpa aí se eu falei alguma coisa errada. Um beijo. Tchau, tchau.